Bom dia, pessoal do YouTube! Eu sou Igor Rodrigues do canal Vida das Abelhas E hoje, pessoal, eu vou mostrar para vocês vários tipos de alimentação Para você não deixar o seu enxame morrer nesse frio Eu vou te mostrar a alimentação com água e açúcar, com pólen, com cera Todas para você fazer aí no seu meliponário e ter suas abelhas sempre fortes Bacana? Já se inscreva no canal, nos segue lá no Instagram para você ver o que eu postei no Stories Eu aposto que você vai gostar Então, clica aqui, é o primeiro link da descrição Clicou, me segue lá e me ajuda muito E já se inscreva no canal, porque o canal cresce a cada dia a mais Primeiramente, adeus e segundo, graças a vocês No mais, simbora assistir essa aula que está top demais Então, pessoal, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês aí sobre a alimentação de abelhas sem ferrão Uma dúvida muito comum entre as pessoas que iniciam, as pessoas que já sabem muito também Ficam na dúvida qual alimentação dá para o seu enxame, beleza? Vocês estão vendo esse litro de mel aí na minha frente? Galera, esse é o melhor alimento que existe para as abelhas sem ferrão Igor, por quê? Porque é o seguinte, galera As abelhas sem ferrão, elas amam muito o mel de ápice, tá bom? Tem pessoas que diluem ele em água Mas isso não é bom, porque pode fermentar E fazendo fermentação, acaba matando os seus enxames Uma dica muito boa é o seguinte Você que mora em lugares longe, que tem o seu meliponário longe Que de vez em quando vai lá para alimentar Você pode estar usando o mel de ápice para fazer esses estabelecimentos dentro da caixa Porque você pode deixar lá o mel quanto tempo for preciso Que ele não fermenta, ele não estraga Então isso ajuda muito as abelhas aí, ó A pegarem, tá bom? O mel de ápice, galera, é o melhor alimento na minha opinião Então você que se tiver mel de ápice Use mel de ápice na sua alimentação Que você vai ver os seus enxames fortalecendo muito mais rápido E ficando bem forte, rapidinho, beleza? Então a dica é o seguinte Coloca mel de ápice, que é muito importante Agora eu vou mostrar outros tipos de alimentação para vocês Olha aí, galera Esses aqui são os copos Onde a gente vai estar aprendendo a fazer alimentação artificial Igor, quais são as medidas de água, de açúcar Eu vou explicar tudo para vocês Vou explicar a respeito do limão Para que que serve, tá bom? Então vou encher os copos aqui Para vocês verem as medidas Olha, galera A medida como é Sempre vai ser o mesmo tanto de cada Se for um copo d'água Vai ser um copo de açúcar Se for dois copos de açúcar Vai ser dois copos de água Sempre vai ser essa medida, beleza? E se eu quiser colocar mais água Posso? Galera, assim o seu xarope vai ficar bastante fraco, tá? E se você colocar muito açúcar Ele vai ficar bastante forte Galera, a função é o seguinte Quando a gente coloca água com açúcar As abelhas ainda gastam energia Para transformar o açúcar em nutrientes para a sua caixa, tá bom? Muita gente me pergunta se pode colocar sem precisar levar ao fogo Isso, galera, vai demorar muito tempo para o seu enxame consumir E isso pode fazer com que o seu alimento estrague dentro da colmeia, tá bom? Então é importante você aquecer no fogo Para quebrar as moléculas do açúcar Que assim vai facilitar o seu enxame a consumir esse alimento E assim fortalecer os seus enxames Igo, alimentação fortalece enxame? Sim, fortalece e muito, tá? Tem enxames que estão quase morrendo Quando recebe a alimentação Eles se reestabelecem e crescem novamente Galera, lembrando que os enxames de abelhas nativas Eles não vão embora igual as apos, tá bom? Eles ficam na caixa até morrer Então é importante sim dar alimentação Ainda mais no período do inverno Porque é muito importante, tá bom? Os períodos que a gente dá alimentação geralmente É no outono e no inverno, tá bom? Pode acontecer da gente colocar alimentação na primavera e no verão? Sim, para enxames que estão fracos E estão necessitados de alimentação Beleza? Igo, qual que é o próximo passo agora Para a gente fazer o nosso alimento ficar pronto? Galera, agora o próximo passo é levar o fogo, tá bom? Então vamos comigo que eu vou te mostrar como Então galera Agora a gente vai pegar então a água Vamos virar aqui E vamos virar o açúcar E agora É só ligar o fogo E esperar ferver, tá galera? Assim que começar a ferver isso tudo aqui Que a gente colocou Eu vou mostrar para vocês Beleza? Olha aí galera Começou a ferver Então a gente deixa um pouquinho, tá? Para sumir um pouco dessa espuma branca Porque ela não é boa para as abelhas Claro, vai ficar um pouquinho dela Vai Mas deixa ferver um pouquinho Eu aumentei aqui também, tá galera? Porque eu tenho bastante enxame Então eu dobrei aqui a quantidade Mas é sempre a mesma medida de cada Beleza? Outra coisa que eu quero responder para vocês É o seguinte Muita gente coloca limão aqui, galera Eu não gosto de fazer isso, tá? Para mim não tem função alguma Mas o limão serve para você Está conservando aí o seu alimentação E ela durar um pouco mais tempo, tá bom? Mas tem muitas abelhas que rejeitam Por causa do limão Então é uma dica que eu deixo para vocês Outra dica muito importante Igor, quanto tempo devo deixar a alimentação na geladeira? Galera, você que está me assistindo Que fez questão de comprar esse curso Eu vou te dar uma dica muito importante Não coloquem na geladeira Igor, mas como eu vou ter que fazer? Sempre que você for fazer a alimentação Faça a quantidade que você vai usar naquele momento Por quê? Quando a gente leva o alimento para a geladeira E depois retira e coloca dentro da caixa O alimento, ele vai entrar gelado dentro da caixa Porque ele vai estar na geladeira Ele entra gelado E isso atrapalha as abelhas Porque as abelhas estão aquecendo Para aumentar a temperatura dentro da caixa Você coloca a alimentação aí gelada Então as abelhas tem que aquecer mais a caixa ainda Para esquentar aquela alimentação E assim consumir Porque elas não consomem ela gelada, beleza? Então uma coisa que eu te falo Não coloque na geladeira, galera Já faça o tanto que você for utilizar no momento Beleza? Show de bola? Igual eu já fiz bastante aqui Para utilizar e mostrar para vocês Como a gente deve alimentar os enxampos Que eu vou mostrar na próxima videoaula Beleza? Então fica essa dica Não coloque na geladeira, galera Se sobrar um pouquinho de nada Aí você guarda um pouquinho O mais rápido possível Para você consumir ele E aí o seu alimento vai ficar show Aqui, galera, já ferveu Está muito bom, tá? Então vamos desligar aqui o fogo E vamos deixar ele aqui Conservando Até o dia que eu for colocar, tá bom? É sempre bom Não passar de dois dias a alimentação Para colocar Porque senão ela fermenta, tá bom? E o seu enxame também Ele tem que consumir em dois dias Que senão você tem que retirar E colocar novamente Porque tem enxames Que não aceitam esse tipo de alimentação Beleza? Essa nata branca aqui do lado Você pode estar passando a colher e tirando Ou você pode estar deixando também Beleza? Só não pode deixar muito Que aí os enxames Eles não gostam tanto Beleza? Show de bola? Alimentação tudo ok? Aprenderam bacana? Então isso é muito show Agora eu vou deixar ela aqui Depois eu mostro mais para vocês Agora eu vou ensinar para vocês Na próxima videoaula Como fazer bombom de pólen Então venha comigo Igor Como fazer bombom de pólen? Eu preciso ter pólen nas minhas abelhas E eu que não tenho enxame Como eu vou fazer? Vamos lá galera O primeiro passo é o seguinte Igor Onde eu consigo o pólen? Esse pólen aqui Para quem não sabe Tá galera? É pólen desidratado de abelha ápice Ele é excelente aí Para a gente estar fazendo bombom Tá bom? E as abelhas vão agradecer muito Porque o bombom de pólen tem um papel importante A rainha só faz postura dentro da caixa Se tiver pólen lá dentro Porque as abelhas novas se alimentam do pólen Então é muito importante ter pólen dentro da sua caixa Tá bom? Igor Já que eu não tenho onde eu possa comprar No Mercado Livre você acha Tá bom? Em casas que vendem aí Produtos naturais também Você encontra Eu encontrei Tá bom? Você pode comprar da mão de um apicultor Que você conheça É... Que aí vai ser melhor ainda E você compra Em um preço mais em conta Tá? Só essas 100 gramas aqui Ó Eu paguei aqui ó 19 reais Tá bom? Só para vocês terem ideia Que é bastante caro Mas só que isso daqui galera Tem que ter em uma colmeia Para você não perder o seu enxame Tá bom? E essa alimentação aqui também Eu devo ensinar para vocês Que é bastante importante E tem uma função enorme Na seu enxame de abelha Beleza? Igor Como é que a gente vai fazer bombom Com esse negócio bem sequinho? É o seguinte galera A gente vai estar usando aqui Um prato, tá? Vamos usar o pratinho E vamos colocar aqui dentro Todo esse pólen Vou rasgar essa cola aqui E vamos entornar ele aqui ó Olha aí ó O pólen é bem caro Tá galera Porque ele tem Uma essência muito importante Para todos os tipos De coisas Tá? Olha aí Vou só virar aqui Para vocês verem melhor Vamos aproximar aqui ó Olha aí galera O pólen está aí Então Já vimos o primeiro passo Que é ter o pólen Igor E se eu quiser tirar Das minhas abelhas Que eu tenho Pode? Pode sim galera Talvez você tenha uma abelha aí Que está bastante populosa Você pode estar tirando dela Para você alimentar Os outros enxames Mas lembrando Que tem que fazer o bombom Por quê? Porque é isso aqui galera Ó O bombom galera Ele é importante Porque se você não cobre Esse pólen Que ele enche de larva Porque os furídeos vão amar ele Porque o furídeo gosta do pólen Então eles vão vir aqui E vão botar um tanto de larva E você vai perder o seu pólen Então de jeito nenhum Não pode ficar sem cobrir com cera Tá? Igor Que cera? Essa cera aqui ó Isso aqui é cera de ápice bruta Tá galera? É isso aqui a gente utiliza aí ó Para fazer cera laminada Cera mista Que eu vou ensinar no próximo bloco Para vocês E as demais coisas dentro da caixa Então isso daqui é muito importante Isso aqui você encontra Em lojas apícolas Tá? E você encontra muito Caso de fazendeiro Você costuma achar Tá bom? Então ó No mercado livre também Você encontra em mão de apicotor Então é muito importante Tenha na sua caixa Na sua casa Que suas abelhas nativas vão amar E vão agradecer também E eu vou ensinar o porquê Logo na frente Beleza? Então vamos lá Na preparação do pólen Para preparar o pólen Então um segredo bacana Você tem que ter um pouco de água Para que? Tem que misturar aqui galera Olha lá Não pode deixar ele tão seco assim Que as abelhas não puxam Tá? Aqui ó Ele tem que ficar pegajoso um pouco Olha lá Viu como ele já está grudindo? Não mole muito Tá? Vai jogando a água E vai olhando a consistência Olha aí O certo galera É você quebrar essas partículas Também tem como Tá? Só você pegar aqui ó Um Garfo E você consegue fazer Esse tipo De Quebradeira ó Vamos fazer aqui agora ó Assim ó Para você ir fazendo Que dá certinho ó Quando você quebra Rende muito mais também tá? E esse pólen aqui Ele Consegue fazer isso ó Aqui eu vou jogar mais água tá? Show de bola Agora é só misturar ó Olha aí como que tá ficando Olha Tá ficando mais grosso ó E o bombom de pólen galera Ele dá energia também Para a rainha Para as abelhas novas Porque quando a abelha nova Nasce Ela procura pólen Para se alimentar Claro ó As abelhas também se alimentam de mel Mas o pólen Tem um papel importante Dentro da caixa Tá bom? Toda colmeia que tem pólen É uma colmeia forte Podem reparar isso Para vocês verem tá? Essa alimentação Que a gente serve galera Na Primavera No verão Seja em qualquer lugar Tome muito cuidado A comprar o pólen tá galera? Pólen É uma coisa Que a gente tem que comprar De pessoas Que a gente conhece Porque pólen Existe pólen Que vem contaminado E isso pode acabar Matando o seu enxame Então Tome muito cuidado com isso Não compre qualquer tipo de pólen Porque tem gente Que modifica o pólen Tá? Ele fica transgênico Então isso não pode Beleza? Show de bola? Olha aí Como tá virando uma massa Ó Bem grudenta E isso é importante Vai ficar muito show A nossa Alimentação Isso aqui é uma alimentação Muito show de verdade Show de bola? Agora galera Que que a gente vai tá fazendo Já tá na consistência boa Ó Agora a gente pega E enrola ele assim Galera ó Aqui ainda Eu posso molhar mais um pouco Olha aí ó Show Agora ficou bom Bem pegajoso ó Não precisa fazer É pólen muito grande Bombom de pólen muito grande Tá? Médio Já tá excelente Seu enxame Vai agradecer Eles levam em média Aí galera Uma semana e meia Tem uns que nem demora Estrutura pra consumir Tá bom? Porque tem enxame Que já tem um pouco Dentro da caixa A gente não vê Olha aí galera Agora é só fazer As bolinhas ó Olha aqui Como elas grudam fácil Olha aí Show Olha aí ó Uma bolinha deste tamanho Já tá excelente demais A gente vai fazendo As bolinhas Olha só 100 gramas Dá pra fazer umas Acho que vai dar umas 8 a 10 bolinhas ó Se o seu enxame For pequeno De abelhas menores Pode usar aí Pode fazer uma bolinha menor Se o seu enxame For de uma abelha grande Aí você faz uma Uma bolinha maior Tá bom? E assim o seu enxame Vai agradecer ó A mão na gente Fica até amarelar O polinha bem forte Olha aí Show de bola? Deixa eu ver Mas eu vou pegar E aí Vamos lá Oi Olha aí galera Essas foram as bolinhas que se formaram Foram três Seis Oito bolinhas Chutei, acertei E olha aí como ficou Então agora a gente vai usar a nossa cera Para a gente derreter E cobrir então as nossas bolinhas E eu vou mostrar esse passo para vocês Olha aí pessoal Peguei um recipiente velho Tem que ser um recipiente velho Porque a cera agarra Então tome muito cuidado Na hora que for usar o seu recipiente Quebrei aqui Algumas barrinhas E vou colocar todas aqui dentro Aqui dentro já tem um pouquinho de cera Vamos derreter tudo agora E assim que tudo derreter Eu mostro para vocês Olha aí galera Começou a ferver Você olha aqui se no fundo tem alguma coisa Que ainda tem Deixa eu pegar para você Então deixa derreter mais ainda Até ficar bem derretido mesmo Beleza? Olha aí galera Agora ferveu Só você passar a colher assim que você sabe E ela começa a subir também Então pronto Agora a gente desliga o fogo E vamos levar para a milha Olha aí galera O pólen está aqui Aqui a cera E como a cera está muito quente Você não pode colocar o pólen Na agora Tem que esperar ela Abaixar a temperatura um pouco Para você fazer Beleza? Porque senão não cobre Olha aqui para vocês verem Só um teste Para vocês verem Como está muito cera Viu? Ela cobre Mas é pouca coisa E a camada de cera Fica fina E o que acontece? Olha lá Ela parte muito fácil Beleza? Então é muito importante Você esperar a cera secar um pouquinho Abaixar a temperatura Então vamos esperar um pouquinho E eu mostro mais para vocês Olha aí galera Já abaixou a temperatura Aqui da cera Então já está bacana Para a gente tampar O nosso bombom de pólen Mas antes a gente vai precisar De um palitinho O palitinho é muito bom Para a gente pegar E colocar dentro da cera Então vamos fazer Esse processo aqui agora É muito simples Muito fácil Só fazer isso Você faz o bombom Do jeito que você achar melhor Mais consistente Ou menos consistente Olha aí Olha como a cera está secando Muito mais fácil Olha Está ficando top Você pode dar aí Uns três mergulhos Tá galera Olha que show Muito top Olha aí Ficou branquinho Lindo demais Uma coisa que eu quero Deixar bem claro Também galera É que depois que você faz O bombom de pólen Você tem que deixar ele Na geladeira Tá Por que Igor Porque o bombom de pólen Galera Como é pólen Ele fermenta E ele acaba estragando Então É importante Você deixar Dentro da geladeira Quando você for levar Para as suas aveiras Leva e já coloca Direto na caixa Não deixa do lado de fora Que isso vai atrair Mosca E atrai Vários insetos Galera E isso pode matar O seu enxame Então Por causa disso Que a gente cobre ele Porque senão Atrai muitos insetos E como ele é um pólen Ele fermenta Ele estoura essa cera E acaba aí Dando espaço Para os insetos Entrarem Tá bom Então Já leva E coloca direto Na sua abelha Ou deixe na geladeira Conservando Tá bom Olha aí Como é fácil De fazer Isso daqui galera É uma mina de ouro Para os seus enxames Seus enxames Vão agradecer E vão fortalecer Muito mais rápido Beleza Gostaram da dica Agora eu vou mostrar Para vocês Como fazer Cera mista E para você Que não tem Também vou te ensinar Como que faz Uma cera top Para você colocar Para suas abelhas Beleza Então venha comigo Para esse bloco Então pessoal Agora eu vou estar Ensinando vocês Como recolher Cera Para a gente Fazer a fabricação Da cera mista Tá bom Para você que tem caixa Tem como sim Fazer Igor E para mim Que não tenho Eu vou ensinar Mais para frente Para você Como fazer Cera Sem precisar Da cera Das abelhas Sem ferrão Tá bom Mas se você tiver É um fator Muito bom Muito importante E vai te ajudar Muito aí A seus enxames Beleza Então vamos lá Vou abrir Algumas caixas De abelhas Vou mostrar Por dentro E vou mostrar Como a gente Retira a cera Para fazer A cera mista Beleza Geralmente galera Para a gente Fazer cera mista A gente necessita Muito É das ceras Dos potes De mel Tá bom Então você pode Em alguma caixa Sua Vê aí Igual essa caixa Aqui é uma melgueira Bem grande Você vai vir Vai abrir Olha que tanto De abelha Galera Você abre E coleta Os potes Que estão vagos Sem uso Olha É muito fácil Você vai pegando Eles aqui E vai colocando De lado Todos potes Essa cera Do ninho Também É bastante Importante Para a gente Fabricar A cera mista Tira pouco As abelhas Vão reestruturar Isso durante o dia Então fica tranquilo É só não tirar Muito Só não destampar O disco de cria Que vai dar Tudo certinho Beleza Olha aqui Vou tirar aqui Porque assim A gente fabrica A cera mista E dá para os enxames Fracos Olha aqui Tem até uma abelhinha Aqui Saiu Olha só Uma caixa O tanto que a gente Já coletou Então você vai coletando Os potes que estão novos Que as abelhas estão fazendo Você não tira Só tira os potes Que estão inativos Que as abelhas Não estão mexendo nele Porque existe alguns potes Que as abelhas abandonam Porque já foram usados Várias vezes Então é esse Que a gente pode estar Pegando para fazer a cera Beleza Então esse enxame Que está bacana Já colhemos Enxames galera Que produzem bastante cera Para você recolher É iraí É uma das espécies Que produz bastante cera Tiúba E essas espécies De abelhas meliponas Também Aqui A gente tem As abelhas mandaçaia Olha aí Para vocês verem Vamos abrir aqui Só para a gente ver Olha que tanto de abelhinha Mandaçaia galera Coisa linda Que se veem Olha aqui Isso aqui foi uma Serinha mista Que eu coloquei Para elas Olha como é bom Então a gente Tira um pouquinho De lado Isso daqui É para ajudar As outras abelhas fracas Como eu disse Então você vai tirando Coletando Elas vão reformular Isso daqui Durante o dia Faça isso A coleta Na parte da manhã Para que seu enxame Não sofra Mas claro Não pode estar frio Porque você não pode Abrir a caixa no frio Senão o enxame morre Tá galera Só lembrando Olha aí Coletei bastante aqui Já está bom Coletar só por cima Aqui agora Não destampe a cria Não deixe chegar na cria Só por cima Aqui Olha aí como ficou Tirei por cima Tira no cantinho Olha aí Pronto Show de bola Agora a gente fecha Aqui esse enxame E vamos para o outro Quanto mais você tiver Mais você vai coletar Tá bom Olha aí Esse daqui Como que está galera Bastante própolis Bastante abelha Olha aí Esse daqui Dá para a gente tirar Aqui no cantinho Ah não Esse daqui está com pólen Galera Potes com pólen Não utilize Tá Porque isso estraga O seu A sua cera Porque o pólen Galera Ele causa Faz com que sua cera Fique ruim Tá Então não Use potes de pólen Esse daqui Não peguei pólen Então posso colocar Aqui a gente vai no outro Vai olhando todas as caixas Olha aí Para vocês verem Que bacana Esse do canto aqui Não está sendo utilizado Por cima Que eu vou coletar Um pouco O melhor período Para a gente fazer Isso também Galera É na primavera E no verão Tá Por que na primavera E no verão Porque as abelhas Elas estão aí Encontrando várias coisas Na natureza E isso ajuda As abelhas Entendeu Olha aí Já coletei Um pouquinho Bem bom Então a gente Fecha essa abelha Agora eu vou mostrar A abelha Para vocês verem Como que é E como ela produz Bastante cera Olha aí galera Aqui é a abelhinha Iraí Tá bom Outra coisa Para você coletar Muita cera É quando você Transfere seu enxame Da isca Tá Geralmente Sobra muita coisa Aí na isca E você pode estar Utilizando Para fazer a cera Agora vamos abrir Aqui a caixa Da Iraí Só para vocês Terem noção Do tanto de cera Que essa abelhinha Produz Tá Olha aqui Para vocês verem É um enxame Galera Que produz Bastante abelha Então por causa disso Que é bom Coletar a cera Dela Olha aqui Olha aqui Galera O tanto de cera Que essa abelha Tem Olha Isso daqui Em pouco tempo Se você tirar A cera dela Hoje Tem que tomar Muito cuidado Porque fica Muitas abelhinhas Andando Se você coletar A cera dela Hoje No mesmo dia Mesmo Já está tudo Coberto Novamente Tá E eu te aconselho Tirar dos seus enxames Umas duas vezes Só no mês Não tira muito Que isso prejudica A termodinâmica Do enxame Outra coisa Você também Deve fazer isso daqui Só em dias quentes Como eu disse Tem que ter Temperatura de uns 25 graus Tá bom Porque senão Seu enxame Pode morrer Por Sensação térmica Beleza Olha aí Para vocês verem A abelha É uma das que Produzem bastante Tá galera Olha que tanto Se eu quisesse Coler isso tudo Eu podia Mas o que eu tenho Aqui já é o suficiente Então fica Essas dicas Para vocês Agora vamos lá Que eu vou te ensinar A fabricação Da cera mista Vocês aprenderam A coletar A cera Nas abelhas Para você fazer Cera mista Agora eu vou te ensinar Como faz E para você também Que não tem o que fazer Vamos lá Um passo de cada vez Aqui galera Eu tenho Um recipiente Com água E tem uma Mandeirinha Aqui Essa madeirinha Galera É de Cama Você pode Estar usando Qualquer madeira Mas tem que ser Uma que dá certo Colar a cera Porque tem madeira Que não aceita Ela suga a cera E não sai depois Beleza E uma coisa também Você tem que deixar Essa madeirinha De molho Por aproximadamente Uma hora Para toda a madeira Sugar a água E assim Na hora que você Colocar na cera Ela não agarrar Tá bom O prego aqui É de suporte Para eu levantar E tirar toda hora A cera que eu quiser Beleza Então Mergulha E deixa Uma hora de molho Para depois você Fazer a cera mista Beleza Depois da água Igor O que a gente Vai precisar De cera De ápice Tá galera Olha aqui Para vocês verem Cera de ápice Essa cera aqui Quanto mais clara Melhor Igor Mas para mim Que não tenho Cera de abelha Sem ferrão O que eu tenho Que fazer Você vai comprar Uma cera de ápice Mas a mais clara Que você conseguir Porque Quanto mais clara Mais maleável Ela fica Então fica mais fácil Para você fazer cera Porque as abelhas Sem ferrão Elas gostam Da cera Molinha Para elas puxarem Tá E os favos Amarelinhos De ápice Assim ó Se você encontrar Blocos Amarelinhos Mesmo Galera É o Excelente Para você comprar Nem precisa misturar Com dinativa Que as abelhas Sem ferrão Vão puxar E isso vai agregar Muito no seu Echame Porque vai ajudar Ele muito A fortalecer Tá galera Então é importante Ter a cera Então por causa disso Que eu resolvi ensinar Para vocês Cera é importante Para você que não tem Compra uma cera De ápice Bem maleável Bem amarelinha Que você vai conseguir Ter total sucesso Beleza Onde encontra Mercado Livre Com apicultor Regiões aí ó Que tem Lugares Para você vender Mel Tudo você encontra Beleza É muito fácil Muito simples De você encontrar Show de bola Tirando isso Igor O que mais Que eu vou precisar Para fazer É Cera mista Aqui galera ó Foi o que eu recolhi De todas as minhas abelhas Ó Eu mostrei o vídeo Para vocês Como recolher E tá aqui ó O resultado De alguns Potes Que eu peguei De abelhas Que foi embora Da isca pé Olha aí ó Então tem bastante Cera aqui De abelhas Vamos misturar Isso tudo E vamos fazer Além disso também A gente vai precisar De um recipiente Tá galera Eu vou estar usando Aqui um de inox Ó Dá certinho Que é bom Que a madeirinha Caba aqui dentro Ó E eu já tiro Uma placa grande De uma vez só Beleza Show de bola Igor Quais são as medidas De cera De cada espécie Vou mostrar Para vocês agora Venha comigo Então galera Geralmente A gente usa 70% De cera De apes Tá E 30% De cera De abelhas Sem ferrão Mas você pode Estar usando Meio ao meio Pode estar usando Só 10% Vai ficar um pouco Fraco Vai Mas as abelhas Vão sentir Que tem cera De abelhas Sem ferrão No meio Então elas vão Tentar puxar Mas o ideal Galera É 30% Beleza É o que manda Que fica melhor E fica top Beleza Já que fica show Eu vou quebrar Todas essas pedrinhas Aqui em pedaços Menores Vou colocar aqui E vou mostrar Para vocês Olha aí galera Tudo quebrado Já Show de bola Agora galera A gente vai Estar colocando Aqui ó Dá sem ferrão Olha aí Para vocês verem Como ela é Totalmente diferente Vamos colocando Aqui no meio Isso aqui é tudo Galera Que eu consegui De potes abandonados De abelha Que foi embora Isso aqui De transferência De isca pet Tá Então é importante Também Você coletar Da isca Porque da isca Galera Tem bastante Coisas Que pode ser Utilizado Para você Nas suas abelhas Sem ferrão Nada se perde Tá galera Tudo a gente Reutiliza Olha aí Para vocês verem Quanta coisa Eu consegui Aqui ó Show de bola Então agora É só derreter Tudo aqui ó Olha aí Que coisa top Vamos derreter Tudo aqui ó Primeiro você Abre também Os potes Tá galera Porque se tiver Pólen Não te aconselho A usar Aqui tem Então a gente Não vai usar Porque o pólen Galera Não é muito bom Deixa a cera É muito Quebradiça Tá Olha aí Vamos colocando Aí Aqui ó Show de bola Galera Olha aí Agora você Espalha bem Vamos ligar O fogo Show de bola Galera Agora a gente Vai tá deixando Aqui derreter Tudo E eu vou mostrar Pra vocês Olha aí galera Como é que tá Ficando A gente Tem que ficar Mexendo Tá Vai ficar Alguma sujeirinha No fundo Isso é normal É Porque tem cera Que tem Algumas impurezas Então elas Ficam no fundo Tá Aqui ó Olha aí Como é que a cera Tá ficando Até amarelinha Tá ficando Bacana demais Muito show Mesmo Agora Eu vou sair Controlando Aqui pra não É Não cair Tá No fogão Tome muito cuidado Com isso E é isso galera Ó Só ir trabalhando Que assim Vai se formar Sua cera mista Ó Olha que tanto Que rendeu Só aquilo Que a gente Colocou Olha Bacana né Muita coisa Então vou esperar Ficar pronto E eu mostro Pra vocês Olha aí galera Como é que ficou Ficou parecendo Um bolo né Então ó Já tá pronto Agora você pode Desligar o fogo Ó Olha aí Prontinho Agora você deixa Esfriar um pouco Tá Tem que deixar Esfriar Porque desse jeito Nessa temperatura Não dá pra fazer Beleza Olha aí Ficou bem amareladinha Ficou bacana demais Tá com uma consistência Boa Ó No fundo Fica algumas impurezas Olha aí Comum Normal Não precisa ficar Com medo disso Tá E é isso galera Agora vamos levar Pra mesa Que eu vou mostrar O outro passo Pra vocês Olha aí galera Como é que a cera Tá ó Tá bem escura Tá Isso é normal Porque as espéries de abelha Sem ferrão Deixam a cera Mais escura Tá Isso não é queimada Nem nada E essas Fesquinhas que vocês Estão vendo aí do lado Isso daqui É serinha É Tem cera Que ela não queima Ela demora muito É se desfazer Tá bom Então você não pode Demorar muito tempo No fogo também Que você queima a cera E aí sua cera Vai ficar ruim Tá bom Ela só tem escura Assim como eu disse Porque eu estou misturando Duas espécies de abelha E isso Faz com que ela Fica mais escura Então por causa disso Que chama cera mista Outra coisa galera Aqui dava pra eu Acrescentar mais Cera de abelha Apes Tá Porque eu coloquei Muita cera de abelha Sem ferrão Por causa disso Ficou tão preto assim Tá bom Então se você tiver Cera de abelha Você pode estar Acrescentando muito mais Eu acrescentei bem pouco Então por causa disso Ficou bem escurão E vocês vão ver Que a cera mista Vai sair bem escura Beleza Show de bola Igor Mostra pra gente agora Como que faz Muito simples galera Você tem que chacoalhar Chacoalha Show de bola Vamos pegar aqui E olha Olha aí Galera Aqui tá quente ainda Por causa disso Que tá saindo Meio errado Tá ó Então Eu vou esperar Ela esfriar Mais um pouco Pra eu mostrar Pra vocês Como que faz Beleza Olha aí galera A cera aqui no canto Já está Endurecendo Então já tá Ficando bom Então vamos Molhar aqui ó Molhou Chacoalhou Vem aqui E ó Olha aí galera Isso aqui colado É normal tá Isso daqui é a cera Que não foi derretida Agora a gente Mergulha na água Galera ó Olha como solta Tão fácil Olha Já soltou a cera ó Essa cera aqui ó É a cera mista Tá bom Não saiu bonitinha Mas A gente tem que limpar Toda a madeirinha Tá ó Limpou Deixa ali no cantinho E assim você vai fazendo Aqui é porque o fundo Tá muito sujo Tá galera ó Mas você pode Tá tirando essa cera ó Tirou Limpou Olha aí Saiu a plaquinha Inteira galera Olha aí Massa hein Show de bola Deixa aqui no cantinho Vai mais uma vez ó Olha aí Essa daqui Saiu mais Limpinha um pouco ó Mergulhou ó Se não sair Você vem aqui E puxa no canto Olha como solta Tão fácil ó Show de bola E assim você vai ter Bastante cera mista Então galera Eu espero que vocês tenham gostado Dessa vídeo aula aí Sobre alimentação Que é muito importante Pra fortalecer os seus enxames E ajudarem eles crescerem E assim você tem enxames Extremamente forte Agora Na próxima aula Eu vou ensinar vocês Como alimentar seus enxames Beleza? Então galera Muito obrigado Fiquem com Deus E até a próxima Vídeo aula Eu vou ensinar vocês People E aí E aí Eu vou E aí O que é isso?